Muito bem, hoje dia 25 de abril, eles lançaram aí a Chalkir aqui no F7, vamos ver se eu consigo pegar ela, mostrar um pouquinho da dinâmica pré-GW. Perdemos aí a Guild War de ontem no caso, é só recolher aqui os diários e fazer essa dinâmica aqui rapidinho, para poder tentar pegar a Chalkir. Estou querendo formar esse set aqui, para alguém que eu esqueci, mas eu estou querendo. Ah sim, 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 uma vampirinha, vou pegar esse set aqui da Vingança, para Melissa, que o ataque dela sobe conforme ela perde vida, e aí o set da Vingança tem aí um... Não, ela já está com o set da Vingança. Aqui a velocidade aumenta 12%, e para cada 1% de vida perdida, aumenta aí 0,5%. Nossa senhora, eu acho que é um set que beneficia bastante ela. Agora vamos continuar recolhendo aqui os diários. Ué, o que é isso? Não, não vou gastar, vou gastar pedra com isso não, por enquanto não. Vamos ver, exclusivo guerreiro, com ataque simples, com ataque único, aumenta o dano em 10% e absorve 15% como vida. Já é indicativo aí que é uma boa colocar aí o set de absorção de vida, o mesmo set aqui que eu coloquei na área. Light steel, né? Pá! Quase, quase, quase que eu erro. Eu não sei se todo mundo tem a mesma impressão que eu, mas... Parece que esse aqui, que só sai 4 e 5 estrelas, a chance de sair 5 estrelas é menor do que quando quando são 3 e 5. Não sei se mais alguém está tendo esse tipo de experiência. Os personagens meio ruim. Assim, as vezes não é ruim, as vezes só eu que não sei drogar com ele. Fazer isso aqui... Fazer isso aqui... E... Colocar o... Colocar as ruas. Você não ouviu de Shadow Pellas? Você vai lutar com a minha raiva de Deus. Minha rage nunca vai me desligar. Eu vou ter certeza de que você sofreu por toda a eternidade. Vamos lá, Juna! Eu estou mais aberta com qualquer escolha. Não tem uma escolha. Se menos que eu tenha algo para proteger, eu nunca vou... Sra! Cira! Eu vou ter a vontade! Proveço tanto! Minha rage nunca vai para, só que você sofre! Mas você vai cair de desligar. Um, furo... Ah, eu tenho um tempo fácil aqui, só mesmo pra poder ficar acumulando esses diamantes. Eu não vou dar dançar. Mulher, levanta sua mão. Eu vou te arragar. Você vai ver isso. Isso foi bem claro. Dei nada. Dei nada. Dei nada de novo. Olha a cartinha dela. Vamos ver. Tudo não. Comprar de um limpo. Vai que eu dou sorte de tirar ela. Aí eu até gasto lá no 800 pra poder ver o que é aquilo lá no... Eu acho que o jogo não vai deixar assim pra mim não. Vamos andar. Ou vai ser outra cara. Vai ser outra cara. Tá bom. Não era bem o que eu estava esperando não, mas tá bom. Olha só. Remoção de 10 almas. Isso daí é bom contra... Isso é bom... Remover a alma. É bom contra... Apocalipse Hades. Ela fica recuperando vida. Estou usando a alma. A alma dela é bom. Vamos voltar lá pra poder tentar pegar ela. Não vai conseguir não né? É bom. É bom. É bom. Continuar com Surfshare. Ativamente. Eu tenho só попытar pegar essa galera aí com um... Fazendo 120. Fazendo 120 drops, né. Drops não, é dross e on. Não fui dessa vez, mas até pouco vou tentar pegar mais uns. Mais um trecho. Eu vou pegar ela, fazer aqui umas histórias paralelas aqui, e aí, não acumulam aqueles... Eu vou pegar uma torta para o Stone. Eu preciso até mesmo, deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa para poder trocar. Não. Tá, abriu isso daqui, deixa eu ver... Ah, beleza. Bom, velho, está faltando um pouquinho. Mas, tá bom. Nós temos que juntar um pouquinho de recurso, e aí... Depois eu faço, fazer aí uma outra... Uma outra gravação aí para poder tentar pegar ela.